Saudações pessoal que não tem um tostão no bolso, é isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje, meus grandes amigos, eu já tinha feito um vídeo de como vocês podem jogar Pokémon GO no conforto da sua casa No computador, sim pessoal, caso vocês não tenham visto esse vídeo, vai aparecer o cardzinho aí em cima, beleza? E também agora, no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como vocês podem baixar no seu smartphone Porque, por incrível que pareça, é muito mais fácil do que no PC Sim, porque no início mesmo já dá aquela dica, você não precisa de computador, só do celular mesmo E esse aplicativo que eu vou disponibilizar para vocês, o link vai estar na descrição desse vídeo Pessoal, ele é projetado principalmente para o mobile Eu tenho muitos amigos aí inscritos no nosso canal que estão reclamando sobre que o Pokémon GO não está pegando muito bem no BlueStacks Lembrando que, gente, o BlueStacks, ele pega Pokémon GO, porém ele não é otimizado para esse tipo de jogo Então, por isso que há muitos crashes, crashes caso você não saiba que o jogo fecha automaticamente, não pega Você pensa que o app que eu disse para mim está ruim porque você não consegue girar um Pokéstop Ou você não consegue pegar o Pokémon, mas não, o problema é no próprio BlueStacks mesmo Mas, infelizmente, também o BlueStacks, ele é um dos poucos, se não for o único Que pega mais ou menos bem o Pokémon GO O Fly do Pokémon GO Então, gente, no vídeo de hoje é mais para ensinar vocês como baixar no smartphone Então, vem comigo Bom, meus amigos, antes que eu comece o tutorial de como vocês podem baixar o Fly do Pokémon GO O PG Sharp aí no seu smartphone É claro, não se esqueça de deixar aquele like maroto De se inscrever no nosso canal e ativar o sininho Para receber notificações de vídeos e lives É vídeo todo dia e é live também todo dia Meus grandes amigos, vídeos a partir de 10 horas da manhã Dá sempre umas atrasadas, mas sempre sai E live a partir de 5 e meia da tarde Em vez de quando um pouquinho mais tarde Para poder chegar aos eventos, né? Vocês bem sabem, pessoal E é claro, também não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais Segue a gente também no Roxinho, que eu também passo live no Roxinho Beleza, pessoal? E também não se esqueça de entrar no Discord, vai te bater altos papos E é claro, de se inscrever no nosso outro canal, que é o Dola Fora do 2 Porque vai nos ajudar bastante, pessoal Assim, nosso outro canal é mais focado entre dicas e concertos Os unboxings, reviews, comparações e muito mais, tá? Então, vai lá, vai lá Que vai ajudar muito mesmo aqui, pessoal Aqui a gente está com uma meta para chegar aos 300 amigos Só está faltando umas 10, pessoal 10 amigos novos aqui no nosso canal Então, por favor, gente, ajuda aí Chama os seus amigos, pessoal Compartilha, compartilha esse vídeo que vai me ajudar muito mesmo Beleza? Então, bora lá Bom, gente, como vocês estão vendo aqui Eu estou na tela do meu smartphone Da casa, vocês não saibam Eu já fiz um vídeo como vocês podem transmitir a tela do seu smartphone para o computador Tá? Muito simples, muito fácil Ok? O cardzinho vai aparecer lá em cima Ok? Então, bora lá Estou aqui no meu smartphone Vou deixar o link para vocês poderem baixar também o PG Sharp Tá? Então, você vai no seu É só você clicar no link que ele vai abrir a página automaticamente Que, no caso, é esse link aqui que está, né? Que está no... No... Na descrição desse vídeo Na descrição desse vídeo tem todos os links do nosso outro canal Das minhas redes sociais Que isso vai me ajudar bastantão Então, por favor, pessoal Compartilha Ajuda aí o Tostão a chegar aos... Né? Os 300 amigos o mais rápido possível Tá bom? Então, bora lá Bom, vocês... Eu cliquei errado aqui, né? Não era no Google Mas sim logo na barra principal Mas, enfim Assim que vocês clicarem Ele vai direto para essa página aqui Tá? Que é um encurto Eu sei que é chato, pessoal Mas isso aqui me ajuda bastante mesmo Então, bora lá Eu vou descer aqui a página Vocês vão clicar aqui, ó Clica aqui para prosseguir Ok Cliquei Tá? Lembrando Você não pode ter o Pokémon GO Da Play Store Instalado no seu smartphone Se você já tiver instalado Você vai ter que desinstalá-lo Beleza? Como vocês estão vendo aqui O... O encurto já chegou a zero Tá? Passou os 10 segundos Quando chega a zero Ok Você vai ter que apertar na primeira opção De obter link Você vai clicar Tá na primeira opção Acabou de abrir uma outra página Não é essa página Então você fecha ela Tá? Clica de novo em obter link Ó Cliquei E agora vai aparecer aí Ó PG Sharp Pronto Pessoal Acabou Sem estresse Tá bem rápido E você que tem Android Tá? Esse aqui é só para a versão Android Mas tem a outra versão aí Que é para o iOS Que é o iPo GO Eu vou fazer vídeo dele também De como vocês podem baixar o iPo GO No seu smartphone Beleza? Eu só não vou poder fazer Para o... O iPhone Porque não tem o iPhone Mas eu vou fazer para quem tem Android Igual eu Tá bom? Então Pessoal Podem ficar ligado Que também tem um outro Fly Que é muito famoso aí Que bate de frente Com o PG Sharp Tem muita gente que fala Que é até melhor Então Vou para lá O PG Sharp está aqui Você vai clicar em Download Cliquei Já está fazendo O download do arquivo É bem rápido O PG Sharp Ele é Menos de 200 MB Para poder instalar É claro Então vocês estão vendo aqui Já está aqui Já Já fiz o download O download vai depender Da sua Do seu Da velocidade Do seu arquivo Tá bom? Aqui ó Apertar aqui em abrir Em instalar E pronto Agora ele já está instalando O PG Sharp Que no caso é o Pokémon GO Tá? E como vocês forem Instalar Ele vai pedir para abrir Assim que ele abrir Vai aparecer uma estrelinha Lá em cima ali A estrelinha ali Pessoal É isso mesmo Tá? Assim que ele for abrir Muito fácil Muito simples Muito rápido Também Tá? Aqui é só vocês fazerem Isso aqui ó Cadê? Agora você vai Colocar a sua idade O mês que você nasceu O dia E o ano Tá? Vocês bem sabem Eu nasci em 92 Tenho exatamente 30 anos Por que mais de 30 anos 30 anos e alguns meses Mas enfim Eu já sou um jogador existente Tá? E aqui pessoal Muita gente fala Que tem como entrar Pelo Google Tá? Eu tentei entrar Pelo Google Só que ele fica Travando na tela E não passa Se você quiser Tentar pelo Google Então tente Tente tá? Entra pelo Google Se der tudo certo Ótimo Se não conseguir Entra com o Facebook Que é o que eu vou fazer Entra com o Facebook Porque se eu entrar Com o Google Ele não passa Da tela de carregamento Fala que O login Falhou Entendeu? Então é por isso Que eu sempre entro Com o Facebook Que é mais rápido É mais rápido E não tem engano Tá? E para vocês Que querem jogar No computador Se o seu computador For fraco Igual o meu Que o BlueStacks Ele roda O Pokémon GO Com uma Capacidade Muito baixa Do esperado Eu indico muito Você transmitir A tela do seu smartphone Tá? Você transmite A tela do seu smartphone Para o computador E aí pronto Você já pode jogar O Pokémon GO Melhor Vocês podem até ver Que aqui A qualidade gráfica Fica melhor O tempo de resposta É melhor Não tem erro Isso aqui é mais Pronto Beleza Bem mais rápido Bem mais prático Não tem como Errar aqui Eu estou aqui No próprio dedo Não tem como errar Entendeu? Certinho Bonitinho Vou clicar Vou clicar Nesse Bufalante Vou pegar Vou ativar Mais tarde Tá? Vou apertar aqui Ok Ó Pronto Viu? O bufalante Aí Vou pegar ele Tá? Vou jogar Esse aqui Só para Ficar mais rápido As coisas Então pronto Peguei E foi Ó Vai aparecer aí Porque agora O plano de fundo É verde Então O fundo aí Do dele Fica verde Mas como vocês estão vendo Pronto Peguei o Pokémon E onde que eu estou? Que eu nem sei Onde é que eu estou Nesse jogo Se eu descer aqui É isso aí Eu estou em Nova York New York Estados Unidos Mas não Estou aqui no Brasil Brasil rapaz Brasil Estou com preguiça Me teletransportei Para New York Porque eu sou brabo Travai do PG Sharp O PG Sharp Pessoal Como vocês bem sabem É um ótimo app E se você Clicando Na estrelinha Ele vai te dar Várias opções Como vocês estão vendo aqui Mapa Você pode escolher A sua velocidade Você pode andar Automaticamente Tem os filtros Tem as configurações E nessas configurações Que é muito importante Que vocês façam Isso daqui Ativar sempre Essas opções aqui Arremesso melhorado Sempre você escolher Excelente E bola curva Isso aqui vai ajudar Bastante Porque você sempre vai Arremessar a Pokéball Você pode arremessar a Pokéball De qualquer jeito Que ela sempre será Perfeita E vai ler Como se fosse Bola curva E também ele mostra O IV O level Que o Pokémon É level 6 Desse BNPAD E o IV dele É 86 Então ele tem até Um IV bom Joguei uma Pokéball Qualquer E ele pegou O Pokémon De uma forma excelente Não pegou não Que ele escapou Mas eu vou botar Aqui a frutinha Aqui Botar uma Outra bola Pronto Joguei uma outra bola De qualquer forma E como vocês Vão ver Ele vai Mostrar para vocês Que ele Foi pego Com uma bola Excelente E ainda mais Uma bola curva Isso que eu acho Muito bacana Pokémon pego Excelente jogada Bola curva Bem simples Bem fácil O O O O Pg Sharp Pessoal Ele tem uma Ele tem várias outras opções Muito bacanas Que é de Shine Também Você pode pegar Pokémon Shine Só que aí Nesse sentido De pegar Pokémon Shine Com mais facilidade Vocês Precisam Pagar Vocês precisam Ativar a chave Que no caso Ali é o meu Pg Sharp Free Mas se você ativar Você vai ter Todas essas regalias Aqui De Buddy Assistente Assistente De presentes Batalhas de Rádios de ginásio Derrotar NPC Automaticamente Não posso Derrotar NPC Automaticamente Essa função Não está disponível Para licença Free Como vocês estão vendo O Go Plus Aumenta o raio De Spawn Para você poder ver Os Pokémon Com mais facilidade E muito mais Então é isso Bem simples Bem fácil Para que vocês tenham gostado Do vídeo O vídeo está aí Tranquilinho Para vocês todos Espero que Vocês fiquem Jogando no conforto Da sua casa É isso mesmo É isso aí Se você tiver alguma dúvida Pessoal Por favor Comente Curta Comente Compartilhe Que isso vai me ajudar Bastantão Mesmo Beleza Quero saber muito A opinião de vocês Se essa dica aqui Ajudou mesmo Então por favor Diz aí Diz aí Se isso é muito importante Que aqui Estamos aqui Para ajudar vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau